Começo! Imperial vs Eternal Fire, Imperial de Felper, Henrique, Jacaré, Vini, Decente, Helinachizão! Nome de TR! Nossa senhora, os cara já armaram a cilada! Eternal Fire, wrapper, Dimejo, Wicadia, Ocy, Calyx e ele...Jantares! Uh, olha onde já tá o Wicadia! Uuuuh, ai, o Ikádia, beleza, Dom BB é nosso, C4 vai ser plantada, tudo nosso, nada deles, 23, 22, 21, 20, vamos a plantada, beleza, decente, calma Felpeira, calma, se abrir, abre junto, se abrir, abre junto, deixou ali o companheiro, o Adesente abriu, o Felbis falou, meu amigo, irei te vingar, mas daqui a pouco, Tá vingado, tá vingado, tá vingado, e vambora, 1x0 Brasil, o Felpeira tá com uma cara ali, de quem beitou, Vamos ajeitar o tempo aí, bora, como é, 3, 2, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, tá certo, é isso aí, Tá junto, Liminha? Belíssimo round imperial aqui, viu, tô É, chegou a era do Albereta herói aí, né, nos jantares, né, essa Bereta, quando tem colete, não pega, né, é paciente, né, o cara do seu lado aí, meu velho É, então, essa P250, ela é muito mais cruel, velho, ela é muito mais cruel, a P250, beleza É, começar ligeiro no meio do jogo aí, né, tá ligeiro e finalizar mais ligeiro ainda, velho Aí, ó a do Albereta, ó a do Albereta Mas tamo indo, fizemos barulho, tem o Oxki de P2000 no Bombe B, beleza, Bombe B já é nosso, caiu 2, não pode cair mais ninguém, velho, né, bomba plantada, jantares já está de AK, Nawayzão tá nas costas, hoje tem Celesta do BT Hoje tem a watch party do povo, Tigrão? Tem, é, conteúdo premium, Gal Ah, é? É, tem aspas em campo aí pelo Leviatã e na sequência tem Laude que tá no bico do corvo total F Contra os chilenos do Cru, que também tem brasileiro a uma festa Pra quem assiste, pra quem joga, é péssimo O Brasil ficou horrível, né, no outro FPS, do nada, velho É Tem a chance, se o Brasil perder todos os jogos, Gal, o Brasil fica 0-15 no campeonato, beleza? Legal, legal, legal No momento o Brasil tá 0-8 Isso aí é legal, pô Mais da metade já foi Legal Cadê, não teve um zine? Zero vitórias, né, mano Legal Caraca Legal, pô, vou assistir Vou assistir, velho, vou assistir, me convenceu, velho, eu tô por esse 0-15 aí, velho Enquanto, enquanto tiver a chance do 0-15, eu tô acompanhando 2x0, se bobear, 0-15 acaba hoje Vambora, round de armado Sobrou a casinha ali nos jantares, e é sem fofoca, hein? Sem fofoca, sem lurker plano B, só um exec A aqui Exec zona full, ó, já tem smoke, já foi ali, 2, noizão, Phelps Ai, ai, ai Agora, ó, segundo tempo aí da exec Beleza, Vini Ai, Vini ficou ali com pouco HP, decente, caiu Vini chegou na areia Agora vai ter que jogar o jacaré, velho Vini ficou ali escondidinho, é o jacaré que joga, ó Tem a C4 ali o Vini Ó, jacaré faz a smoke ali da fé Ó, pulinho Do tipo, fui aí, ó, tô aí Beleza Ai, 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 2x1 É, e tamo pobre, né? A Molotov Banco é atrasada demais Faltou a Molotov Banco, que deu duas kills ali, né? Tivemos aí também o primeiro classificado aí pros playoffs, velho 3D Max Pegou ali a oportunidade, venceu o Sol ontem Venceu a Fnatic hoje 3D Max está classificada pros playoffs Que boi, hein? É Que boizinho, velho Cara, ganhar é... Podia ser a vaguinha, né? Podia ser a Imperial, né? Jogar com a... Com a Sal e... Mas assim, sabe o que eu quero entender? Só, Gal, que vários campeonatos têm sistemas diferentes, né? Mas vamos lá, ranking, Valve, aí O Imperial tá muito à frente desse 3D Max, não tá? Muito, mas muito, 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 muito Que seed é esse, velho? Cara Estão tentando nos derrubar, Tigrão Estão tentando nos derrubar, velho Estão conseguindo, né? É Quem pega a seed boa, pra ser sincero, é sempre a Fúria, velho A Fúria tem que pegar essa seed boa É, que é seed de parte, né? É Por que a Sharks não joga hoje? Porque joga amanhã A Sharks joga amanhã com 1080 De Antares De Antares Já estamos aí num 2x2 Já estamos aí num 2x2 É, é um processo Quem joga contra os melhores Fica melhor, velho A gente tá nesse processo aí Vai, vai ficar tudo bem, velho Quem sabe Uma killzinha, né? Jacaré tá se complicando Daqui a pouco Os caras não vão querer te matar, não, Jacaré Vai te matar 2x2 Tudo igual, né? Tá bem que quiseram pegar o frag Mano, já pensou, velho? O cara começa a comunicar Onde já tá o Jacaré E todo mundo vai se escondendo dele Um dia a gente vai chegar Nesse nível do CS, tá ligado, Tigrão? Que o cara vai conseguir Ter esse tipo de raciocínio Pô, olha o cara aqui Na minha frente Sem a C4, rapaziada Vamos ver até onde ele vai Vai fugindo, tá ligado? Vamos lá Não tá muito hoje, não, Gal É? Basta um ou outro Mandar essa aí Pra, tipo assim Criar esse meta, tá ligado? É, esse meta, né? Quem sabe é o brasileiro Que vai pensar isso É, alguém do chat aí Quem vai botar isso em prática aí, hein Rapaziada do chat? Vocês que já estão chegando tão longe Felpera, Jacaré Bates 3 1 minuto e 20 Quinto round Felpera vai voltando Pegamos aí, ó Isso aí é CS moderno Pegamos a primeira kill ali A vantagem, né? Na batalha inicial Ó, ué Dormiu Dormiu Aí dormimos Tava olhando o PC do amigo Tava passando cal Tava no WhatsApp Tava no WhatsApp Travou? Nossa Beleza Beleza Calma, calma, calma Deixa o copo chegar um pouco Beleza Descente Toma, carabele Descente O descente Ele é musculoso, velho Ó, ó Ai, ai, ai Ué 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 Tinha tempo Mas foi da hora, velho Eu gostei da jogada no final Gostei da emoção Não gostou? Caramba Eu achei que nós ia perder, velho Quando eu vi a HE vindo Porra, me deu mó alegria gostosa, velho Vocês não tinham visto essa C4 sendo defusada já na mente de vocês? Na hora Eu vi Nossa, velho Parece essa HE salvadora Foi bem gostoso, velho Sexto round Ai, 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 ai Vinão Nove Ai, 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 ai Imperial Caiu o Phelps Caiu o Vini Nove de HP O Jantares Descente pela caverna Vantagem agora É toda do time da Eternalfire O plano turco Será que tá tendo fanfest lá? Na Turquia? Em Istambul? Será que o Holodun tá tocando lá? Tem um ali branco O Jantares Já foi decente 2x5 Naoizão Passou Tá ali no Tetris Tá chegando no Sanduíche Tomou a flecha ali O Itádia Mas caiu Naoizão Round clean 5 de HP É, ficou um troca-troca Aí, né? É, round duro Tá de boa, tá Mano É, tá de boa É um ponto alto Não, não é um começo ruim de jogo Esse TRzinho aí na Mirage Ele é chato 3x3 Tudo igual Compramos, hein Forçamos aqui Um Tec-9 Colete Colete 1 Colete 2 Algumas utilitárias Quer pedir? Hoje só temos Essa MD3 aí, velho É Mano Mano Eu vou Voltar pro meu meta Eu só peço no Map Point Só peço no Map Point No outro jogo aí Também estamos tendo Um jogo magro Praticamente Hack It Um jogo Pouco interesse aí Estamos tendo Face Astralis No outro jogo Vou tentar até Não trazer Tanta informação Consegue aí Aqui o descente Ó, som de HP O Chantares Beleza Beleza desse Caramba, decente Caralho Ele tá querendo, hein Uia Astralis 5x0 5x0 De Terra e Nanciente 4x3 4x3 Não saiu o plantizinho Agora é eco Vai ficar, né Um 5x3 Eternal Fire Começo de jogo Equilibrado 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 até, né Um começo de jogo aí Agora O momento Ficou mais Pra Eternal Fire Mas o jogo aí Tá Até que Equilibrado Beleza Vini Nossa Já pensou Ele vara Agora Nossa Que 4 kills Ali pro homem 5x3 Partida pausada Partida pausada Virou DM A Celesta Hoje é 18h E a E a Celestinha Do Liminha Chegamos no último jogo Ontem Nossa Pra passar pra hoje Acabamos perdendo Voltaremos mais fortes Aí Pro Qualify 2 Aí No detalhe Partida aí Né 5x3 O Zack Tá ali Tranquilo Algumas folhas Ali na mesa Uma folha Né Apenas Ali A A rasgada Olha o Ox Eternal Fire 5 Imperial 3 Nono round Única MD3 Aqui de hoje Né Da SL Pro League Um time brasileiro Olha Ó O curso Isso aí é novidade É o drone Né O drone Acompanhando ali Pessoal Ó Sempre inventando moda Ó lá Ó lá Pega o drone Meu lagadão O drone É 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 o drone Gaizinha Gaizona 1x5 Beleza O Phelps ainda conseguiu uma kill Exportou Calyx 1, 2 kills 3x3 O Ox O Ox Que tá lá Da caixa do Boltz Foi pra base Beleza Ó Ganhamos ali Né Um pouco de espaço Tem ainda Uma flecha Esse smoke Importante Ó Fez a flecha Fez a smoke Agora Sempre tem esse cara Nessa frestinha Velho Sempre tem esse cara Da frestinha De gratis Na oizão Corta ele Na oizão Corta ele Corta ele Na oizão Beleza Vini Ué Mas é o cara da W Ele matou Daí Não matou Era outro Era outro Era outro Ele tinha feito O Ox O Ox Tava CT E rodou É verdade Verdade Ele tava Pegando Primeira kill Agora Ai meu Deus Do A o W No mesmo lugar Boa Que beleza Cara o Felps Ó Caramba Foi uma bala ali Essa aqui O do Felps Porque se não Esse cara Da areia Teria feito um E o do sanduíche Poderia ter Deitado mais Beleza 5x4 Os caras também Não tão com a economia gigante Já tem dois de MP Foda-se É pra quebrar É pra quebrar Vai virar o jogo Pede esse round Eu peço Quero esse round Quero esse round Só agora Sério Já tá assim Já? Ah Não está É dramático Eu vou pressionando Liminha Eu vou pressionando A minha pedida Já vou pedir Já Eu vou pressionando Você não tava Você não tava Aqueles Em um dia Que tinha Imperial à tarde Shark de manhã O Gal O Michel O Gal O BT O Apocão E o Chet Gastaram um deles No primeiro mapa Das sharks Eu tava assistindo Sempre de olho E eu fiquei feliz Que você não caiu Nessa pressão Depois nós não teve Mais chance De pedir o dia inteiro Aquele mapa Foi nossa única chance Ao longo do dia Beleza Henrique Linda Opa, legal Eu tiro Bate 5 Bate S2 Aí o Ox Pra ficar esperto Então 3B E aí Ele tá indo pra emoção Sem Sem Lurker Sim Mas o Ox Tá rodando Beleza Noizão Pronto Já são um Viu Viu Ai, ai, ai Jantares Ai, ai, ai Jantares Beleza Ai, ai, ai 2x2 O Ox Com 10 de HP Jacaré Passou pro plant Mano, essa bomba plantada 2x2 O Ox Com 10 de HP Isso aqui não tá ruim não Rapaziada Tem jogador vindo por trás O Kalix Vem flash Pela frente aqui Pé posicionar Na oizão Ganhar o espaço Ali por trás Ó Jacaré Tá abrindo aqui Vamos Desconfia Desconfia Rapaziada Desconfia 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 Ai, ai, ai Ele tem kit Vamos Que beleza Beleza Liminha Brasil Boa pedida Vambora Gastou bem Quebramos cara Porra Valeu 2 Isso aí É Também Só que ligada Essa porra Beleza Legal Eternal Fire Aí A sensação Do Major Né A sensação Do Major Aí Imperial 5 Nossa Calma Kalix Calma Cara Ai, ai Encaixado De maluca esquina Beleza Beleza Não tomou nada De dano 4x4 Ai, Kalix Pulinho roubado Movimentação Nossa Ele busca ali A cabecinha Opa Caramba Meteu a Daiane Dos Santos Ali Matou Uma energia Muito gostosa Nesse jogo Aqui Eu acho Que esse É bem O jogo Que o Imperial Ganha Tá ligado Eu tô Pô Tô nessa expectativa Até porque Esse Imperial Ganha esse jogo Aqui Imperial joga amanhã O último jogo Do dia Das 14h30 Ó que gostosinho Velho Legal Tá ruim Não tá ruim Né E se perder Ah E a Super Lauer Do Renascimento Velho Aí eu acho Que é sexta-feira 11h da manhã Também é Então Mas é isso Quem ganhar daqui Enfrenta Fanatic Amanhã 14h30 F Quem perder Vai pra Super Lauer Da Fé Contra os Tugas Do Sol Nossa Mas eu já batizei Essa Putz Eu já batizei Como a Super Lauer Do Sorripilantes Essa daí Que o Sol foi Eu não sabia Eu não sabia que dava pra gente Pra lá também Nossa Se o Imperial pegar O Fanatic É pau É Mano Imperial é a verdade O Brasil é a verdade E o meu filho Os Donzinhos É a verdade É Mas tá aí Tidão Teve essa notícia aí Da mídia corrupta Vai você Né Mas o Head Coach De CS Lá da casa Já deu um RT Na notícia Falando lá É verdade Esse bilhete Velho Trucou Eita É Aí eu não sei Aí eu não sei Alguém tá dando O furo errado Aí velho Alguém tá dando O furo errado Seis a cinco Eu entendi Errado É Pode ser que esse Furo errado Então seja O Liminha Seis É Ai 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 Nossa Quatro Meio Beleza Noizão Isso vai embora Ele viu Ele viu Ó Aí é noizão Viu Aí é noizão Aí é noizão Aí é noizão Ah Entendei Olha o ar Olha o ar AC4 Olha ele Olha ele Decente Olha o decente Nossa Rasgaram o jacaré Flecharam o jacaré Viu Consegue aquilo na base Pegou o AC4 Vini Ó Ué Tá esperando Cheater Ghost Como é que ele sabia Que rádio é louco Nossa O ICAD vai ouvir o Vini É Já ouviu Ele matou um Ah É verdade Né Gênio O Vini Já plantou Pro mercado Já tá ligado Que os caras vão vir Beleza Jacaré Boa Traz SSL Pro League Pra nós Felp Já tá com aquela carinha De nojo de Niube Dele Isso aqui vai dar bom Vai dar bom Estamos segurando Tem desgosto De estar no C-Serve Saudades a Pocão Ele falou que tinha muito DME Pra fazer Hoje à tarde De novo Mano Acabou Acabou Essa gáezinha mudou A história do Ralf Pô Que beleza Caramba Pocão Tá de inteiro Um salve O Ailin O Alessander Júnior O Andener O Astark 014 O Ciro Tamo junto Ciro É nóis Saudades de jogar um C-S Ainda bem que ele tem um compromisso Contratual Com os donos da bala Viu É E com o G3XFC Velho Tô sentindo que no momento A única coisa que pode tirar ele do FIFA É o futebol da vida real O FUT7 Esse FIFA Será que não é um investimento No G3XFC Ele bota as ideias lá Pra botar no clube É Então Tem que ver isso daí Se funciona Se funciona Eu não entendi Mas na primeira reunião Tática do clube Tigrão O Apoca e o velho Vamos jogar um X1 No FIFA Tá ligado E o pessoal Ficou olhando Velho Eu não sei As vezes é isso Né As vezes é isso Velho É explicar Mostrar na prática Diretoria omissa Salve a galera que tá no YouTube Aí também Tamo junto Quem está no YouTube 4K18 de HP Né Tamo junto Um salve aí Um salve aí O MTZ O Nelly O Xossi O Maltini Tamo aí Né Quase 100 mil Já aí Em todos os setores O Murilo Aí Pimentel Ô Quem cá Pelo menos 10 mil likes Aí no YouTube Viu Pelo menos Pelo menos Já são mais De 20 mil Pessoas Aí Né Eu já falei Velho Caiu Ah Caiu a menina Da bicicleta Você se recuperou Gal Do que? Do pênalti Que você bateu Domingo Mano Pô Fiquei cansado Viu Liminha Fiquei cansado Mas velho Um bom treino Ali Liminha Um bom treino Tô mandando link aí Do YouTube Quem tá pedindo Pela Twitch Foi caixa Gal Mano Ó Quem tinha dúvida Não tem mais Tá ligado? Pessoal falou O goleirão O Agnello Preparador Falou Não Pô Esse negócio de pênalti A gente tá tranquilo Pai é chatíssimo Na batida de pênalti Velho Vamos falar que é fique Vamos falar que é fique Um salve pro Arq Arq J O Trance Rap O Julho 24 meses Tamo junto Aniversário Olha o rolezinho de book Velho Ah né Eu tava falando pro Apocão Hoje pro BT Que eles fizeram um erro Que essas imagens aí São meio compradas E se você reparar Eles botaram só Seres humanos reais Tigrão Eles tinham que botar O Liminho BT Andando jet ski Tá ligado? Um Bumbla Fazendo um rapel maneiro Com uma galera puxando Eles tinham que botar Pô Sei lá Um Kerrigan Mergulhando Afunda ou não afunda O Kerrigan lá de baixo Do mar Pô Ia ficar maneiro Pra caramba Você tá falando Que o Liminha Não é um ser humano real? Mano Cara Não é esse ser humano Que aparece nos vídeos Do Instagram Que tem É Que tem casais É Esses negócios Casais Pessoal Pô Tomando um sol Bronzeado Seres humanos Mano Sério mesmo Bota o Liminha E o BT Numa praia Você vai ver logo Que eles não se misturam Com seres humanos Normais Você já Logo percebe Que é uma criação Sete a cinco Beleza Vini Ganha tempo Ganha tempo Ganha tempo Beleza Vini Mais um Que bonito Ele gira Ele baila Ó Ó Uma balinha Ô Naoizão Boa Acerta essa mira aí Pô 3x2 2x2 Boa Beleza Vambora A C4 ficou lá em cima Ele não viu dois É Pô Isso aqui é nosso Tem que ser nosso Pegou a USP pra distância Né Nossa Ele é perigoso Ele é Vai Toma Aproxima Não aproxima Tá A gente não sabe Onde tá a C4 Boa Gastando um pouquinho Já Mais doze balinha dele Ah mas Ai 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 Meu Deus Meu Deus Cara Ah não Cara Ele tem que plantar a bomba Pô E o Vini Olha o que o Vini fez Pô O Vini jogou demais É Ele jogou Ele ficou vivo Ganhou tempo Pô Esse daqui Foi cruel Hein Velho Esse daqui Foi um pouco cruel Até Caramba Imperial Imperial 7 Eternal Fire 6 Estamos ganhando Ainda Forçamos Vamos embora Beleza Naoizão Olha aí Cadê Cadê o comédia Que tava falando Naoizão Aí De vez em quando Não pega Só os pizinhos Ali O cara de lado Ah Free Foi eu Que falei Aí Estamos bem Mas vendemos O Bombi B O Bombi B Opa Oh Ai 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 É brincadeira O negócio desse É brincadeira Cara Esse Molotovõ A gente vai buscar É brincadeira Esse round Aqui tava gostoso Eu achei que nós Ia pegar Ali O Major Já era Guadou Guadou C4 plantada Naoizão Vai tentando achar Mas não tem Nem o colete Ali É ficar na Na adulteza 7x7 Tudo igual Vai ser eco Nosso Lá no outro jogo Virou Astralis 9 Face 3 A Astralis Não é brincadeira O que a Astralis Tá jogando Ora Ora Quem diria Né Ainda tirou Todas as armas Ali praticamente Só sobrou o Vini Pegou a pasta Né Ó Ó o carinho Com a folha Pega Pega Cara Daqui a pouco A galera vai tirar O O Fichário Liminha Tá maluco Tá lista Telefônica Daqui a pouco Muita gente Nunca teve Essa pasta No colégio Liminha Agora Agora é No próximo round É o primeiro armado Velho E aí Smoke Do CT Dois rounds Dois rounds Já com o Imperial Tava com uma vantagem Legal hein Velho É O pistolzinho Forçado Agora esse é o round Dos caras Né A não ser Tamo pelo milagre Aí É O Icard Já vai Legal Major Consegue aqui Um Vini É só o Felpera Tá de Mach 10 Quem sabe O Felps Não consegue achar Mais uma Qzinha de Mach 10 Pra ficar Legal Bombe B É deles C4 Plantada O Imperial Aí virou 7x5 Agora já tá 7x7 Praticamente 8x7 Pra Eternal Fire Obrigado aí David Ultra Obrigado pelos nove meses Estamos aqui Mais um mês Vamos pra cima Imperial Tamo junto Felipe O Douglas O LHD Tamo junto Salve Gal Manda salve Pro Rafinha Fã da One Piece Tamo junto É agora né O Pegarei 22.0 No Youtube Quem manda o superchat Quem coloca o membro Na rapaziada Do chat Também Eu vou dando uma olhada Vou dando uma agradecida Obrigado aí Pelo membro Pelo superchat É nóis É agora É agora Primeiro armado Segundo tempo Não vou falar Que desandou Muito pelo contrário O jogo está Equilibradíssimo Mas vai ter que trazer Agora O time da Imperial Tem a W No Jacaré As M4 1 minuto e 40 Décimo Sexto round É o jogo Do dia Se tomar Esse round Aqui A Zeda Legal O que é isso? A Zeda Noizão, traz pra nós Já foi o noizão, bombeber deles C4 plantado, esse round já não vai mais não Jacaré já vem, 9 a 7 Azedou O que começou bom, já não tá tão bom Cs2 proibido errar, velho Erramos, velho Erramos o pistol O pistol ali, né, o forçado Foi consequência também Mas encaminhou no pistol, velho Não era nem pro cara ter plantado, velho Mas vamos ter fé aqui, velho Ninguém larga a mão de ninguém Tem que fazer mais 4 ainda É, só reclama quando perde, Limir Voltar pro jogo e fazer Pô, eu não sei Você aí, né, que Recentemente teve os donos da bala, Tigrão Você está em contato aí com Brasileirinho, sonhador É obrigação aqui, velho Você olha como obrigação da Imperial Esse jogo ou... Esse jogo, esse jogo Não, obrigação não é, velho É um jogo difícil, mas acho que é um jogo Que se o Imperial vence É uma sinalização que é real Mas não é favorito, né O Imperial não é favorito pelo Terno Fire hoje O Terno Fire é um time que atingiu pelo Aft Major, né É É, o pessoal fala Nunca é obrigação, cara Tá correto também Ninguém tem obrigação de nada, velho É, acho que é a zona da obrigação Ela é dura O mínimo é você ser um time melhor ranqueado Com melhores resultados recentes do que o outro, tá ligado? E não é o fato aqui, tá? Não pare, né? Não, tô com você Legal, Jacaré 4x4 Legal, decente 4x3 O Phelps tá da base Beleza, decente Boa Não plantou 4x2 Eu não sei, mas esse round agora é obrigação É, 4x2 Linda Beleza, decente Vamos girar um lá pro outro bombe Só de zoas Só de zoas Tá 4x1 Gira alguém lá pro outro bombe Como que ele não quer nada Major ou BT? É muito BT isso, velho Vai 4 aí que eu vou com a boba no outro bombe Quantas vezes eu não ouvi isso, viu, Lima? Acesse 1.6, velho Você dá risada, mas é Real isso aí, velho Pô, o cara vai plantar Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, velho Perdemos nada, pô Se a gente perder isso aqui eu vou embora, velho Nem ele acredita que não tem ninguém, tá ligado? Nem ele acredita, velho Nem ele acredita, velho É Caramba Ele quer tirar 4x1 agora, ó Beleza, então já perde no primeiro Tá aí 9x8, voltamos, hein, rapaziada Voltamos Primeiro pontinho aí do Brasil no segundo tempo Vambora Vambora Brasil Chama todo mundo, velho Faz tempo que não chama a mamãezinha, hein, Tigrão Pode chamar? A família brasileira, velho Mamãe, papai, vovó Primo distante Aquele que você nem vai muito com a cara dele Tio, pode Tio tá trabalhando agora, Gal Só se for no celular Tá O giro O giro, estamos aí Phase 8, Astralis 9 A phase voltou lá na Anciente, velho Tava 9x3 Jantares leva 1, jantares leva 2 Vai jantando todo mundo Foi o nauizão e o decente Nossos dois jovens aí, ó O Vini já, ó Vai só cozinhar Vai fazer uma sopa pra nós ali O Vini É, a gente ficou naquele É um B Um meio E um A, velho É o famoso Onde os caras Onde os caras foram Eles ganham Esse daí é duro, velho Não tem muito o que fazer, velho Porque se a gente fica 3 no mesmo lugar Até dá pra sonhar, velho Aqui a gente já se posiciona De um jeito Que é onde os caras decidem ir Nós perdeu, velho Calma, calma É? Tem um fragzinho de aresta, tá ligado? Ah, eu tô com você Não tem mais, tá ligado? É, então Foi o frag de aresta E agora foi o frag da base É duro, velho É duro Ah, pelo menos no round passado Ali o Imperial ganhou com 4 vivos, né? Vão ter armada aqui no próximo Vai ter dinheiro É, cara Não sei, Tigrão A gente, tipo Pô, a gente tá legal A gente tá no caminho bacana A gente já percebeu que Pô, existe a alavanca E, velho A alavanca Ela é igual pra todo mundo, velho Num round desse 5x3 Ah, Gal Mas você vai ficar os três juntos num bombe? Vai ter que ser, velho Mas e se eles não foram Nesse bombe? Guarda Vai ter três caras guardando E se eles forem no bombe Que tem os três? Aí você tenta ganhar 3x5 Não tem muito o que fazer, velho Terroristas ganham Nesse esquema De sobrar 3x5 E ficar um em cada lugar Se a gente ganhar o round A única coisa que eu vou pensar É, caramba, velho Demos muita sorte, tá ligado? Hum, é, Gal Vou ter que concordar Não é? É Mas tamo aí 10x8 Tamo armado E vambora Algo de comprometimento ali, hein? É Algozinha do comprometimento No Phelps, velho Beleza, Phelps Olha aí Algo do comprometimento Beleza Entrega tudo, Major Entrega tudo Ganhou Ganhou Ué, é um pontinho de diferença Olha que educação, ó Isso aí é bacana, pô Isso aí é legal, pô O cara tá zoado Já foi pro pezinho Já tá tranquilo Aí a chance dele pegar Pelo menos uma kill É muito boa Time da Imperial Aí é Dois pontinhos, né? Praticamente um pontinho Que esse aqui já é nosso Olha a canalice do Vini aqui, ó Legal, hein? Isso aqui é de uma canalice Aí, Liminha Já pega essa posição Ah, você não vai conseguir acertar o cara, não Beleza, Vini Viu? É embaçado, Liminha Você peça até Enxerga tudo bem, né? É, tem que tá enxergando legal, velho Ó, ó, ó Aqui o Gratis aí Ó aqui o Gratis Beleza Vamos, vamos De mim, eu pego o árvore Mal aí, Liminha Não, eu falo Com mim mesmo É, que ele esfrega ali no meio Com o Molotov Eu não tô enxergando nada Você enxerga Eu já fiz essas Molotov Eu não vejo nada Né, ali da Esse bom viver Michel, da Miragem Tem duas coisas no CS Que eu me orgulho Do que eu faço Esse B da Miragem E o meu mapa da Inferno Aí, legal Se você zoar A B da Miragem do Liminha Ele pega ar real Por isso que eu tô falando Desculpa se eu fui muito duro Aí com você, Liminha Você não pode Essa B do Liminha Quem sabe, sabe Zoar Essa B da Liminha É uma das únicas coisas Que o Liminha não perdoa Foi, Lima Sempre quando eu converso com você O assunto vai pro CS Você tá sempre meio que numa Tipo assim Se desculpando Tá ligado? E querendo convencer Que você é bom Você já é bom, Liminha Você já é bom mesmo Você tem que aceitar Que você é bom Pra ser bom Você não quer aceitar Mas você é melhor Tá todo dia tentando explicar Que 99% do chat Tá ligado, Liminha Eu tenho certeza, velho Do chat Um a cada 100 É melhor que tu No máximo Não, nem sou tão bom, não Mas eu faço umas coisinhas ali Dá pra fazer uma Uma brincadeirinha Essa Mirage A B ali da Mirage Dá pra brincar É Beleza O Jacaré Ouso até dizer, Liminha Que de cada 100 do chat Você é melhor que 99% Porque pode ser que você seja Melhor que 99,1% Tá ligado? Tá Beleza Beleza, entradinha B Tamo na vantagem Jacaré começou o round Pegando o kill Olha o Naoizão Olha o Naoizão Olha o Naoizão Beleza, Naoizão Que beleza Foi a cara Vamos Caraca, Naoizão Os caras quebraram, hein Olha lá Quebrou A galera quebrou O Vini ali Matemático, viu Matemático Matemático, velho Olha lá Ele faz conta e ele ri, velho Ele faz conta e ele ri Olha aí Cara, esse spray de M Poucos fazem esse spray de M4x4 Que o Naoizão tá fazendo Esse é difícil, viu É difícil até em bote parado É E ele sustenta e parece Que não vai pegar e pega tudo Esse spray de M4x4x4 Eu nunca te vi no Emboti, Liminha Já aquele mapa lá dos bots Você já jogou? Ah, já joguei muito Agora não preciso mais, pô Aquele lá que você fica no meio Eu acho que eu nunca te vi em live nele, velho É, ele Já jogou mesmo? Não precisa Não precisa disso, né Mano, existe um Olha, Liminha Aí é onde essa taxada vem Tá ligado? Jogador profissional, matar mil ali todo dia, Liminha. Nunca jogou um aimbot, Liminha, velho. Se tem um cara que tá precisando disso, é você, Liminha. É aí, ó. Pra passar pro próximo nível, tá ligado? Pode ficar parado, não tendo reflete situações de jogo ali. Ué. Ainda mais, velho. A maioria dos bots que você joga contra tá sempre parado, Liminha. O aimbot do Liminha no Mercadinho, é, então. Pô, e o Mercadinho pego? Quando eu parei de jogar, filho, minha vida. Cuidado aí, malandro. Ó, ó, decente. Protege ele, decente. Protege ele, decente. Ace, 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 ace. Deixa pra ele, deixa pra ele, ele te protegeu. Canalha. Olha o Vini, que canalha. O cara te protegeu, Vini. Sai daí. Decente. Ace. Ó lá, roubou tudo. O Vini falou, roubou tudo ainda. Da próxima vez eu deixava o Vini morrer. Da próxima vez eu deixava o Vini morrer. Caramba, velho. Além de tentar roubar o Ace, além de não falar nenhum obrigado, ainda falou, roubou tudo. Viramos, Gal. Viramos. 11 e 10. Legal. 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 Ah, velho. Vambora. Imperial é boa, velho. Esse time da Imperial aí, eu tô tranquilo assim, que a gente não precisa fazer muito milagre não, velho. É Imperial jogar, velho. Imperial agora pra ganhar só precisa jogar. Se botar a Imperial pra jogar contra esses times aí, vai tirar mapa de, ó lá, de Eternal Fire, vai tirar mapa de Heroic, vai tirar mapa aí de muito time bom, velho. Aí, agora mata, agora mata, agora mata, Vini. Não deixa o decente vim roubar as kills, não. Beleza, Naoizão. Beleza, Naoizão. Sai da B do Vinão, olha lá. Olha lá, todos pelo Vini, velho. Todos pelo Vini. Caramba, o Felvus tá ali, concentradíssimo. Os caras não têm muito dinheiro, nem plantou a C4. Imperial 12, cheia da nota. Dois map points vai ter pra esse, vai ter pro próximo. Time out, pause tânico aí do time da Eternal Fire, estão conversando, velho. O plano turco agora, né, que subiu aí o time, né, a prateleira ali do nível do time, time de playoff de Major. Agora, vamos lá, Galton era, né, esse favorito aí. Mas o Imperial também não tava longe, né, mano? É times numa zona semelhante, velho. Times de segunda fase de Major, né, bonito, bonito, bonito. Que que é que é esse, mano? Mano, o cara parcelou, o cara que tava lá na, né, no Forge, ele parcelou, velho. E o Noizão tava atirante, velho. 5x5 é GG ou é OT? É muito diferente, velho. É GG ou é OT? Spray difícil, rapaziada. Eu tô pedindo. É map point, esse é meu. Esse é meu. Noizão. Verdade, velho. Map point, esse é meu. Nossa, qual é o chat que me lembrou. Eu tava tão suave. Beleza. Vamos. Toma. Beleza. Vamos. Beleza. Que beleza. Que beleza. Saiu, o Noiz é bom, velho. Caramba.